Então vamos lá, começando mais um No Peek, em homenagem ao Roberto Avalone, com o Marks Klein. Vega ou Os Impossíveis? É assim o bagulho? Vega. Led Zeppelin ou Black Sabbath? Black Sabbath. Sepultura ou Angra? Sepultura. Jimmy Page ou Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. Sérgio Dias ou Pepel Gomes? Pepel Gomes. Léo Lins ou Murilo Couto? Léo Lins, porque eu tô com pena. Ele foi despedido. Comemorou mais o Paulista de 93 ou a Libertadores de 21? Que é do Davidson, né? Paulista. Allianz Parque ou Parque Antártica? Allianz. Parmalat ou Crefisa? Parmalat. Felipão ou Abel? Abel. Paulo Nunes ou Rony? Paulo Nunes. Hendrix ou Gabriel Jesus? Hendrix. Oséias ou Alex Mineiro? Oséias. Djalminha ou Alex? Djalminha. Puma ou Adidas? Adidas. Agora pra fechar, a gente sempre dá uma zoada. Qual G Magazine você prefere? Do Roger ou do Vampeta? Tá aí, é foda, hein? Prefiro o cara de volta na marginal. Eu prefiro morrer. Eu falo assim, sempre brinco assim que os meus amigos gordão vão pousar na GG Magazine. Fala galera, quer apoiar o Pó de Porco? Então entre no site www.podeporco.com.br, na aba Seja Membros e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra!